E subiu para 30 o número de mortos no incêndio de um prédio residencial em Londres. A polícia britânica anunciou que não há indícios de que as chamas tenham sido provocadas propositalmente. De acordo com a polícia londrina, o número de mortos no incêndio na Grenfell Tower deve aumentar. O jornal britânico The Sun estima em 65 o total de mortos e desaparecidos. Já a rede BBC afirma que 79 pessoas podem estar desaparecidas. 24 continuam recebendo tratamento no hospital, incluindo 12 que estão na UTI. A primeira das vítimas a ser identificada é o refugiado sírio Mohamed Al-Rajali, de 23 anos. A polícia já informou que alguns dos mortos podem nunca ser identificados. Na sexta-feira, a rainha Elizabeth II e o príncipe William visitaram o local que fica no oeste de Londres. E um centro de apoio às vítimas montado por voluntários. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A polícia investiga se foi um ato criminoso. Mas até o momento, nada indica que o incêndio tenha sido iniciado deliberadamente. Cerca de 600 pessoas moravam nos 120 apartamentos da torre.